Então, capítulo 3, verso 1, veja o quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, queridos, eu quero falar nessa série de mensagens que nós vamos fazer, não sei quantos temos para durar, até que eu consiga, não vou dizer desgotar, mas pelo menos concluir parte do ensinamento que eu creio que é importante para a vida da igreja, a respeito da identidade. Coloquei o título de identidade 3.0, e esse 3.0 tem um sentido, tem uma atualização para a sua vida, porque sempre que eu falo alguma coisa que é boa, às vezes a gente percebeu que o pessoal fala assim 2.0, então nós vamos para um 3 porque o 3 tem um sentido, são 3 que estão no céu, são 3 que testificam, nós somos tripartidos, então é essa a ideia de uma atualização da nossa identidade. E hoje eu quero iniciar essa série de estudos falando a respeito da identidade que nós temos, nós queremos saber o que nós somos nesse tempo, o que nós temos e o que nós podemos fazer nisso. A pessoa precisa dizer, não foi ensinado, foi ensinado, mas enquanto que isso não seja uma realidade, que contemple todo o nosso ser, ao ponto de que vira uma prática fácil da nossa vida, nós temos que continuar aprendendo, estudando, não sei se você percebeu, mas quando você estuda na escola, no tempo que você vai estudando, você vai até o termo do ensino médio estudando português. Então você já percebeu isso? E depois você entra numa faculdade, vai ter cadeiras de língua portuguesa, que foi na área das humanas, para que a tua escrita seja sempre boa. Por quê? Porque a tua linguagem tem que ser aperfeiçoada, a tua fala, a tua maneira, a tua comunicação, ela precisa ser aperfeiçoada. Até que isso seja algo pontual em você, seja algo nítido e que aconteça e que flua naturalmente. Eu creio que as coisas de Deus na nossa vida, no que tange a nossa identidade, ela não passa a ser apenas algo escutado, aprendido, mas tem que ser uma coisa que tem a fluir. E eu vejo que a igreja do Senhor Jesus, infelizmente, ela não tem fluído na identidade para a qual o Senhor nos criou. Ela não tem conseguido desfrutar de tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos. Então, nós precisamos, como igreja, avançar cada vez mais nesse texto. E nesse sentido, através desse texto aqui que nós estamos vendo, nesse conhecimento da palavra do texto, por que eu ia falar desse texto aqui? O texto, então, deixa clareado de novo o que eu quis dizer. Então, nós vamos aprofundar cada vez mais nesse sentido, sobre a identidade. E nesse texto, agora sim, e nesse texto que nós estamos falando, olha só o que eu quero começar marcando aqui na tua vida hoje. Vê de qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por que, por isso o mundo não nos conhece, por que não conhece ele? Pronto, nós temos uma identidade certa, algo tangível, algo importante que nós precisamos reconhecer, tanto do mais novo que aqui está, ao mais idoso, que nós somos filhos de Deus. Ponto. Isso é o princípio da nossa identidade. É o princípio daquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E se nós tivermos isso claro na nossa identidade, nós não somos roubados. Falava ontem com os jovens a respeito disso, que o jovem principalmente é muito confuso na sua identidade. E qualquer um que venha falar mais alto, ou falar com mais convicção, pode roubar aquilo que você já recebeu, aquilo que você já entendeu a respeito de Cristo na sua vida. Então nós temos que ser muito cuidadosos nesse procedimento. E aqui tem uma série de versículos que eu gostaria muito que você, que está ouvindo essa palavra, pudesse estar anotando, porque quando você anota a palavra, e você vai para casa, e você começa a reler aquilo que está sendo falado, você, de fato, vai começar a colocar isso, interiorizar isso na sua vida. Porque se você não anota, se você não, eu disse, já traga até lapis de cor para pintar a Bíblia. Ensine o teu filho a ler a palavra de Deus e a colorir. Não tem coisa mais divertida que pintar a letrinha. Melhor do que desenhar. Tem muita gente que não acrescenta em nada. Então ensina a ler o versículo e colorir, destacar aquilo que é importante. Para que isso possa fazer sentido para nós. Para que, quando falasse sobre identidade, vai com uma cor lá. Identidade, cor azul, vai pintar todo o versículo que fala sobre identidade, o verde. E aí a criança já vai saber identificar a sua Bíblia. E criança, eu digo, a partir do momento que sabe ler, a gente fica achando que Bíblia é texto difícil para a criança. Não, é difícil a gente aprender. Porque nós não fomos educados a ler a Bíblia, a gente fica achando que os nossos filhos têm dificuldade. Na verdade, a gente não apresenta para eles aquilo que é o lugar alimento. Então, põe eles para ler a Bíblia. E ensine a destacar, ensine a pintar, ensine a colorir, ensine a fazer com que isso seja algo que faça sentido na vida deles. Efésios 1,5. Vamos começar. Ali você pode acompanhar aqui, que é uma maratona, aqui de versículos, nesse início. Aqui aí a gente começa a falar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o Beneplástico, na sua vontade. Beneplástico quer dizer o bom prazer. Então, olha só. Deus nos predestinou para filhos. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, aqui a gente está dizendo que nós somos filhos. No primeiro verso a gente diz isso. Agora está reafirmando aqui. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o bom prazer. Ele passa o que significa isso? Na sua vontade. Olha o outro versículo. Efésios 1,5 e fala que você filha. Romanos 8,29. 29, aí. Porque os que Dante se conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Dante predestinou é o mesmo que predestinou lá na Efésios 1,5. Somos nós. Como filhos. Para quê? Para que nós fôssemos a imagem do seu filho Jesus. Afim de que Jesus seja nosso irmão. Mas é. Às vezes há uma confusão na nossa fala. Alguns chamam Jesus de pai. Não sabem se Jesus é pai, se Jesus é filho, se Jesus é irmão, o que é. Mas nesse sentido de filiação, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ponto. Então, Jesus nos predestinou para sermos conforme ele é. Então, a tua identidade é para ser conforme Cristo é. Da forma que Cristo é, você vai ser. Assim, a fim de que ele seja o nosso irmão mais velho. E todo mundo sabe que quem tem irmão mais velho. E passou por essa fase da vida, principalmente na infância, nós temos uma admiração em determinado período. Não é sempre. Porque depois vira uma briga, uma coisa natural entre irmãos, uma competição. Mas tem um período em que você admira o teu irmão mais velho. Ou o teu irmão mais velho, seja lá quem for. É como se fosse o teu herói. Então, isso é uma fase certa. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Nos ensinando. Que nós temos que ter essa admiração a fim de que ele seja o nosso irmão mais velho. E a gente já dá para ele e, geralmente, quando nós somos irmãos mais velho, nós queremos ser como ele é. Então, na questão de Jesus, não tem crise. E não vai mudar. Nós temos que estar sempre querendo ser como ele é. Certo? Vamos para outro versículo aqui a respeito de que você é filho. Galatas 3, 26. Olha o que diz a palavra. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem crê no Senhor Jesus é filho de Deus. Isso tem que estar muito certo no teu coração. Se você crê em Jesus, você é filho. E aí, João 1, 12 e 13, vai ainda afirmar mais essa palavra. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o 13. Os quais vão nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está dizendo, então, que você que crê, se você crê em Jesus, você é filho dele. Quer dizer, não do nascido da carne. Nascido da carne quer dizer, não daquele que nasceu da carne no sentido do nascimento natural. Mas aquele que nasceu do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito é aquele que tem uma nova vida em Cristo. E quando você se torna uma nova criatura em Cristo, você já não passa mais a ter a sua vida. Mas a sua vida fica para trás e a vida de Deus começa a desenvolver em você. E é isso que é o ápice da nossa identidade, de saber que nós temos Deus vivendo diante de nós. O Espírito Santo também tem em nós, para nos tornar conforme a imagem de Cristo. Vamos continuar. Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Significa Paisinho. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só. Nós estamos falando então que o Espírito Santo vem a habitar em nós, à medida que cremos. Isso está muito claro em Efésios 1, 3. Que somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele passa a habitar em nós. E agora esse mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Certo? E aí ele começa a produzir em nós essa filiação. No qual nós podemos ter certeza de quem nós somos. E porque passou tudo isso, eu já sei, você pode até mesmo pensar. Mas eu quero trazer isso aqui muito pontuado para você. E olha lá, Gálatas 4, 7. Porque aqui começa a nossa conversa. Assim que já não és mais sérvio, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E aqui começa a nossa conversa. Eu precisava afirmar o sentido da filiação, para você entender que você é filho. Porque tem muitas pessoas que ficam naquela confusão. Já peguei aqui e ensinei que Deus é o Pai dos Espíritos. Todos que nasceram de Deus, seja ímpio ou não, aquele que não criou em Jesus ainda, ele é, numa filiação espiritual, no sentido de sofrer de vida, é filho de Deus. Procede de Deus. A palavra diz que o homem quando morre, o seu corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Isso voltar a Deus não quer dizer que ele está indo para o céu, ou indo para essa ideia dele, para o céu, habitar com Deus. Não, ele está dizendo que volta para quem recebeu. E aí Deus tem o destino do Espírito humano. Que pode ser tanto para a vida eterna, ou pode ser para a perdição eterna, conforme a vida que ele viveu aqui. Ponto. Não é esse o assunto, mas só para você entender. Agora, em sentido de filiação direta por Cristo Jesus, de sermos herdeiros dele. Filho de existência, de criação, todos são. Agora, filhos por herança, aqueles que têm direito a participar do reino dele, a sentar na mesa com ele, a ser partícipe da sua herança, aí já muda o sistema, já muda o ponto da nossa conversa. Se você é filho, se você criou em Jesus Cristo, você é herdeiro de Deus, por Cristo. E essa ideia de herança, você precisa entender muito bem. Porque existe uma herança celestial, que vem do céu para nós, que se manifesta no reino, e existe uma herança natural, na qual precisa ser conquistada nesse tempo. E ontem, que eu falava isso também, um pouquinho, eu toquei nesse assunto com os jovens, e eu quero trazer essa clareza para você nesse domingo, a respeito do que é essa herança. Porque nós, às vezes, pensamos que nós estamos fazendo coisas para nós. E, na verdade, se nós somos herdeiros de Deus, tudo o que nós precisamos, já temos de Cristo. Mas vamos olhar mais um texto aqui, para que você fique mais claro nisso. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e com herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos, então é certo que somos herdeiros também. Então, se você é filho de Deus, você tem uma herança, e você é herdeiro com Ele. E aí, vamos para Efésios 1, 3. Agora, essa ideia de herança, essa ideia de vida, começa a mostrar o que nós somos. A identidade mostra quem somos, somos filhos de Deus. Mostra também, a respeito daquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Que herança nós temos. Olha o que fala lá em Efésios 1, 3. Tem partido muito nesse versículo, e tem ensinado a igreja, e vão continuar insistindo, até que isso seja claro no seu coração, na sua prática de vida. Olha o que diz Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Se somos herdeiros em Cristo, e com herdeiros, herdeiros de Deus, com herdeiros em Cristo, as bênçãos espirituais, elas estão em Cristo, em um lugar. Que lugar? Nos lugares celestiais. E se você quiser entender, que as bênçãos espirituais, todas as bênçãos que você precisa, estão em Cristo Jesus, disponíveis para você, nos lugares celestiais. Preste atenção no que eu estou falando aqui, e pontue isso na sua Bíblia, anote isso, faça disso uma uma sentença, um decreto de verdade para a sua pessoa. Porque se você ficar sempre ouvindo o mesmo discurso, e você não entender que isso é para mudar, baixar com a sua vida, e você começar a andar de uma forma diferente, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. A herança dos santos, a herança que Deus tem para nós, ela se manifesta aqui. todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. E se você tem tudo isso, você precisa entender que Deus, Ele já disponibilizou tudo o que você precisa. Quando falamos em herança, às vezes não temos aquela ideia, de que herança é algo que vamos receber de nossa vida pessoal. Claro que tem coisas que são para nós mesmos, mas eu quero te levar uma compreensão. Que Deus nos deu todas as bênçãos, que são a herança de Cristo, e a herança é nossa, e elas estão disponíveis para nós, para que você possa usufruir. Se são todas as bênçãos, falam de tudo o que você precisa na sua vida. Em todas as esferas. Tudo o que você precisa na sua vida, está disponível para você, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Peraí, pastor. Tá, mas você está lá no céu, quando eu morrer e for para o céu, eu vou herdar. Não, não é isso que eu estou falando. Há um acesso para você. Olha o que diz Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Lembra que você é filho porque você criou no Senhor Jesus? Lembra que você é filho porque você mudou a sua natureza, e agora você tem uma nova vida em Cristo? A mudança da natureza é você morrer por aquela vida que você tinha, e deixar a vida de Deus viver em você. a partir do momento que o Espírito Santo passa a estar em você, que você passa a ser do Senhor Jesus. Deus já te vê, não é futuro, Ele já te vê hoje. Aonde? Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se todas as bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e Deus te vê assentado lá, o que falta para você para se beneficiar e usufruir de toda a herança de Cristo? Querer? Tomar posse? Pegar? Você está assentado, vamos dizer que você está aqui, essa cadeira você está assentado, você está assentado aí, nos lugares celestiais, sobre todas as bênçãos que Deus tem para você. Aí, qual é que é a tua atitude? O que você precisa fazer? Você está assentado sobre as bênçãos nos lugares celestiais. As bênçãos estão aí, Deus não colocou elas distanciadas de vocês. Num aspecto onde você tem que dizer assim, ah, que bênção, somos herdeiros de Jesus, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais estão disponíveis para nós. Quando nós morrermos e formos para o céu, vamos desfrutar daquela vida que Deus tem para nós no céu. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que há um lugar para você acessar. nós estamos falando que Deus já colocou as bênçãos nos lugares celestiais e colocou você assentado sobre elas. Mas aí você fica pensando, isso parece muito espiritual, pastor, eu não consigo entender. É que de fato é espiritual. Você se apropria pela fé. Parece um tanto quanto até místico, né? Eu sou assentado nas regiões celestiais, mas eu estou aqui na terra. Como é que eu estou lá e estou aqui ao mesmo tempo? Jesus tinha isso. Em João 17, ele ora dizendo, olha, meu pedido é que eles estejam onde eu estou. Mas ele estava junto orando com eles. Porque ele estava, Jesus vivia na dimensão. O céu não é o lugar onde você vai ir. É uma dimensão onde você está. Amém? O céu é uma dimensão onde você está. Onde você entra pela fé em Cristo Jesus. Então, quer dizer, pastor, que não tem um lugar de nuvemzinho com roupinha branca, com asinha, que nós vamos... não tem. O céu, os céus, talvez você não saiba. E, de novo, aqui, sempre que eu estou aqui que eu lembro que o céu estava louco para escrever para vocês. Mas o céu tem três níveis para ter um entendimento aqui. As regiões celestiais. O primeiro céu que você vê, esse que aí fora tem as nuvens e que o avião voa, é o céu atmosférico. Esse céu, nesse céu você governa. Esse é o avião atmosférico. Faz assim um... Se você tem uma tela de anotação, faz um círculo aí representado na Terra. Ele faz um primeiro risco em cima da Terra, assim. Céu atmosférico. No céu atmosférico, você governa. Como assim você governa? Você governa. Você voa sobre ele. Você faz o que você quiser. Não estão todas as ondas de rádio disponíveis nesse céu atmosférico? Estão? Não está... Tudo que é Wi-Fi, tudo que está acontecendo, o som que se propaga, é tudo domínio do homem. Porque o homem já conseguiu explorar e governa sobre esse lugar. O céu atmosférico você governa. Inclusive voa sobre ele. Depois disso, nós temos o céu intergaláctico. Que céu é esse? É aquele aonde todo mundo quer conhecer. Conhecer os planetas. É sair fora da nossa atmosfera, você já estudou isso na escola. e o céu intergaláctico é onde estão as terrasões dos planetas. Onde o pessoal está querendo fazer essas... Existem já bases para os astronautas fora da nossa atmosfera. E o pessoal até tem alguns com projetos aí, alguns investidores no mundo que estão querendo construir uma base para que o ser humano viva fora da Terra. Então, no céu intergaláctico, preste atenção no que eu vou dizer para você. No primeiro, você governa. No intergaláctico, você dá ordens. Anota aí. E você já vai entender porquê. No primeiro, governa. Parece que a gente manda bastante, né, pastor? A gente governa num mundo e manda no outro. E qual é o outro nível? O terceiro nível do céu é o céu é o céu dos céus. É onde o Senhor Jesus manifesta o seu trono e é onde ele está. A sua manifestação está. Aqui eu vou te explicar outra coisa também que vai me mudar aí, a tua mentalidade. No céu dos céus, você se submete. Então, o que está acontecendo aqui? Num você governa, no outro você dá ordens e no terceiro você se submete. Por que você se submete? Porque é no terceiro céu que se manifesta a vontade de Deus para nós, na qual nós devemos nos submeter. Pai nosso que está nos céus, santificado que seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só entende disso quem é filho. Só entende isso quem sabe quem tem identidade. Só não entende isso quem consegue entrar nesse céu. E por que o céu intergaláctico é o céu que você tem que dar ordens? Porque nesse céu, não que não haja um atmosférico, um atmosférico que nós governamos também e os potestades principados também governam. Mas, no intergaláctico é um espaço aonde se encontram todos os principados potestades e todos os domínios do mal. É o que a Efésios capítulo 6 fala. Às vezes você foi criado por uma ideia religiosa de que Deus foi no céu numa nuvenzinha, um velho, um barba branco sentado com o trono, ou com um chicote na mão que aquele bem bravo, bem se é velho. Os mortos tudo estão lá, uns acreditam que estão tudo em umas beliches dormindo, estão esperando para se acordar, outros acreditam que estão vagando pelas nuvenzinhas. Tudo coisa que o folclore religioso te ensina. Mas não é assim. E aí você fica imaginando esse céu. E você fica até mesmo aí alucinando dessas coisas. E aí você imagina que o mundo espiritual tem o satanás, o um bando pudo de rabo, com o caldeirão, sempre, a milhão de quente, a luz de todo mundo que vai para lá é fervido para que ninguém. Também ideias que são passadas. Mas eu quero dizer para você, o diálogo não é um inferno, nem seus demônios. O inferno é um lugar de espera para o cachorro mais intenso para quem morreu sem Cristo. As pessoas que vão para esse lugar são atormentadas por força humana. Mas o diabo não está preso no inferno enchendo uma caldeira. Ele está muito bem livre na região intergaláctica. que você está escutando o que eu estou falando entre os planetas. Já ouviu pessoas vendo E.P. por aí? OVNIs e não sei mais o quê? A região está do domínio dele. Ele pode aparecer o que ele quiser. Tem gente que afirma que viu que foi abduzido. Eu não duvido. Eu não duvido. Mas agora que tu vem me dizer que é outro ser é extraterrestre, não. Isso são forças malignas, dominadores do mal, que vêm não te viar e enganar o povo para que eles se distanciem da verdade. Por que você dá ordens nesse lugar? Porque até mesmo quando você ora a tua oração precisa passar por esse lugar. Você vai ver que Daniel orou e um principado resistiu a oração dele por 21 dias. Até que teve que vir Miguel. Gabriel tinha que entregar uma mensagem. É só ler o livro de Daniel. Ele tinha que vir o anjo Miguel que luta nessas áreas para que a mensagem fosse entregue. E aí a mensagem que chegue para o Daniel é ouvir você no primeiro dia em que você orou. Mas o mundo espiritual nessa região ficou prendendo para que eu pudesse chegar até aqui. Então eu quero dizer para você esse lugar você dá ordem. Por que? Passou anos. Então quer dizer que ainda tem um bloqueio nesse mundo espiritual até que as minhas orlações e as coisas que eu preciso cheguem a Deus? Sim. Mas então Cristo não venceu? Sim. Agora como é que você acessa esses lugares? Em Cristo Jesus. Por isso que você usa o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus vem a ser autor principado. Você tem sua força fica bloqueado nessa área espiritual. Agora no nome de Jesus você tem acesso direto. Por isso que Deus já estiver assentado nos lugares celestiais. Porque em Cristo Jesus você não apenas tem o poder de dar ordens nesse mundo mas como você já está sentado nas regiões celestiais. Está entendendo a palavra? Essa é a identidade disso que você é. É isso que a igreja precisa conhecer e entender. Então não parar de eu não vou explicar tudo hoje porque é uma série de mensagens mas você precisa saber como é que é a realidade espiritual para que você possa acessar. Então você tem que aprender a governar nesse mundo aqui nesse céu atmosférico dar ordens no intergaláctico e se submeter ao espiritual. Mas tem mais um versículo aqui que eu quero compartilhar com você que está lá em Colossenses 3 de 1 a 4 Portanto se já ressuscitaste como Cristo buscar as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus. Espera aí deixa só nessa parte olha só espiritualmente nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais Efésios 1 3 nas regiões celestiais tudo o que nós precisamos está lá Deus já nos colocou em Espírito por causa de Cristo assentado nos seus lugares então está tudo disponível para nós só que isso falando na dimensão espiritual o acesso que você tem você está entendendo esse é o acesso que você tem agora aqui em Colossenses o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a ter uma dimensão mais profunda disso por quê? porque ele sabe que nem todos conseguem entender que já estão naquele lugar ou mesmo sabendo que estão eles precisam saber como que isso funciona aqui nessa terra e é disso que esse versículo está tratando portanto se já ressuscitaste com Cristo ou ressuscitaste com Cristo está falando de você correr para a velha natureza você é nascido de novo você é uma nova criatura em Cristo você aceitou Jesus você é filho essa palavra é para você não é para o mundo os versículos que nós lemos antes diziam por isso que o mundo não conhece porque você é filho de Deus e o mundo não consegue entender isso agora você que é filho tem que entender que você já está nos lugares celestiais com tudo liberado assentado lá mas você também está aqui na terra o que ele está dizendo tu está nos dois lugares e você está dizendo não, Deus já te colocou lá espiritualmente isso quer dizer acessibilidade você pode tomar posse do que você quiser pela fé no nome de Jesus não quer dizer que você está lá assentado agora nesse momento é a dimensão espiritual do que Cristo fez para você ele colocou as bênçãos naquela região e deu acesso para você e você está lá assentado ele te vê assim ou seja isso quer dizer que quando você pede alguma coisa para Deus Deus não fica dizendo peraí eu não sei eu vou ver como é que está teu comportamento como é que você está agindo eu vou pensar se eu vou te recompensar em alguma coisa não ele já vê você assentado nos lugares e por causa de Cristo aquilo que você pede para ele e até você precisa aprender ou ordenar algumas coisas que algumas pessoas falam que são absurdos você não dá ordens para Deus jamais você pode dar ordens para Deus você dá ordens para o mundo espiritual mas quando você dá ordens para alguma coisa você está se apropriando daquilo que Deus já liberou para você você está quando você vai baixar um vídeo na internet o que você tem que fazer você tem que dar uma ordem aparece ali no Youtube por exemplo uma setinha para você baixar então você clica ali baixar você deu uma ordem mas o vídeo já estava disponível para você baixar ou não tem pessoas que não sabem baixar vamos dizer assim dentro do próprio Youtube que nós estamos falando tem uma assinatura premium que daí fica fácil você clica ali baixa e você pode escutar isso depois assinatura premium já foi conferida para você no nome de Jesus você tem acesso agora você baixa se quer ou não o problema é que tem muitos crentes que acham que não tem assinatura premium que acham que não podem clicar na setinha para fazer baixar o que o apóstolo está te ensinando aqui é que Deus já te colocou lá e você tem a licença para baixar o que você quiser porque tudo que está ali está disponível para você no nome de Jesus que nesse exemplo que pode ser até fraco mas hoje eu estou entendendo é a tua assinatura premium para todas as coisas que você precisa acessar em Deus amém é isso que acontece então agora portanto se já ressuscitar com Cristo ou seja tu é dele já tu tem esse ser você tem Cristo em você buscar as coisas que estão da onde? o que que está escrito aí para mim? de cima onde Cristo está acertado a leça de Deus vai lá para o próximo por favor pensar nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra aí todo mundo distorce esse versículo dizendo não, você não pode pensar em nada terreno você tem que pensar nas coisas celestiais que coisas celestiais que pode pensar? hã? se a Bíblia afirma em 2 Coríntios capítulo 2 que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para nós que coisa celestial que vai pensar? não, eu tenho que pensar só nas coisas celestiais espirituais nada terreno como que tu vai pensar numa coisa que tu não faz ideia e que a Bíblia afirma que nem olho nem ouvido e ninguém sabe nunca penetrou no coração humano para de ser religioso para de repetir frasezinha deste mal interpretado que é colocado por aí não queira ser mais piedoso do que você não queira parecer piedoso religioso ah, eu só penso nas coisas do alto o que que tem no alto? as nuvenzinhas as asinhas dos anjos o lugar onde eu roubo então para de ser hipócrita sabe o que que tem no alto que a Bíblia nos ensina? todas as nuvens são espirituais em Cristo Jesus é isso que está no alto disponível para você aonde ele te colocar sentado para usufruir porque você precisa aprender algo poderoso nessa noite tudo que você constrói na terra se está em Deus nada que você faz pode nascer fora de Deus nada do que você faz pode nascer fora de Deus se o que você faz está em Deus tudo prospera nessa terra amém? você é bendito você é abençoado porque Deus faz você acessar esses lugares então não está falando de coisas espirituais é pensar nas coisas que estão em cima o que? as bênçãos que ele já te deu pensa nessas coisas porque as outras coisas como será lá você não faz ideia mas se bem que o próprio versículo diz no 2 Coríntios capítulo 2 mas você pode dizer que nem o águas subiram nem o ouvido desolveram mas ele não as revelou pelo Espírito ou seja ele através do Espírito Santo nos revela as profundezas de Deus só que as profundezas de Deus estão falando daquilo que Deus tem para você e não do estado imaginário do lugar em que você possa estar no futuro porque isso ele já resolveu quando você criou o nome dele isso ele já resolveu quando você decidiu aceitar ele no teu coração você já está aceitado nos lugares celestiais você já é dele você é propriedade dele só que ele passa um tempo nessa terra e não sei se você já pensou porque que ele te coloca nessa terra por um tempo se as coisas são só celestiais para depois e tem gente que vive a vida tão sem sentido sem propósito que ele fica simplesmente ele não vive ele sobrevive por aqui ele apenas existe ele não desfruta de nada ele não constrói nada ele não deixa legado nenhum ele não entende nada que está fazendo e passa a vida quando vê a vida é um sopro como a palavra fala você passou aqui 70, 80 anos quantos que mais vivem apesar da expectativa de vida estar aumentando no nosso país graças a Deus mas vamos dizer que a média é 80 anos depois de 80 anos você vai desse lugar e ninguém sabe porque você existiu não, mas é que convém que ele cresça e que eu diminua o pastor não distorce o versículo Paulo diz sejam lutadores de Deus como eu sou sejam lutadores olhem para mim e imitem a mim como eu amito a Cristo nós temos que ter um projeto uma identidade formada por isso que nós vamos falar que em 3.0 você vai atualizar a identidade e começar a entender o que está acontecendo então pense nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra para de pensar sobre aquilo que é da terra o que é da terra quando você pensa nas coisas que são da terra você pensa nas coisas materiais que podem ser seu ou até mesmo nas dificuldades que você tem muitas vezes isso ocupa não sei se você percebeu mas a maior parte do teu tempo você fica preocupado com o que você vai comer com o que você vai vestir com o que você vai viver exatamente o que Jesus lá em Mateus 6 diz assim não se preocupe com isso porque quem se preocupa com isso são os filhos do mundo o pai sabe do que você precisa antes mesmo de você falar e ele já resolveu todas essas questões porque todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo Jesus para você é só você tomar posse disso e pensar nas coisas que são de cima e não na exceção da terra não fique limitado ao plano terreno achando que você não tem solução não tem condições de fazer as coisas olhe para Deus e diga Deus a tua palavra diz continuando o próximo porque já estás morto e a tua vida está escondida com Cristo em Deus se você já morreu a sua vida está em Cristo e se está em Cristo tudo que você pede é Cristo pedindo e Deus jamais por tudo que Jesus fez vai negar nada a seu filho assim como ele não negou o seu próprio filho para que você e eu pudéssemos ser resgatados ele nem seu próprio foi poupou como não nos dará nele também todas minha Deus esse versículo Romanos 8 a partir do 32 se não me engano ele fala a respeito disso aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou como também não nos dará ele todas as coisas 32 mesmo aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas a nota sincita que ele não dava foi expressão direta para o meu coração para você entender que eu não estou falando bobagem estou falando das coisas de Deus que por muito tempo nós ficamos sem conhecer se ele não poupou o seu filho como ele não nos dará nele todas as coisas aonde estão as bênçãos nas regiões celestiais em quem? em Cristo Jesus aonde você está sentado nas regiões celestiais em quem? em Cristo Jesus então se você não precisa de qualquer coisa como ele não vai dar se ele deu o próprio filho para morrer por você se ele não vai te dar todas as coisas em Cristo Jesus porque em Cristo Jesus ele te dá tudo é só você pedir e crer crer que ele é capaz de fazer continuamos aqui Gálatas acho que o 4 também volta lá por favor no Conocenso 3 de 1 a 4 nós estamos na parede 3 eu acho quando Cristo que é a vossa vida se manifestar então vós então também vós vos manifestareis com ele em glória então estou falando até a vida de Cristo vai se manifestar eu senti tudo agora já preguei esses tempos sobre isso aqui na igreja Cristo se manifestar em você você está falando da vida dele manifesta mas também a vida dele se manifestar também quando a vida dele se manifesta em você a ponto de você receber as coisas que são dele e se apropriar daquilo que ele fala que tem para você também aparece glória na sua vida porque a palavra diz que quando você faz as coisas que glorificam ao Pai as pessoas glorificam o nome de Deus pela tua existência as pessoas são gratas por você porque você entendeu que você está trazendo um novo norte para a terra você tem que ser a pessoa que acessa o céu e traz do céu as bênçãos para a terra na tua vida e naqueles que te servem Galatas 4 verso 1 se você é menino se você é imaturo e o menino aqui fala da maturidade que é o que eu estou tentando mudar na vida da igreja e na minha vida a cada dia sair da imaturidade você nada difere do céu sabe o que quer dizer aqui? se tem um herdeiro vamos pensar um rei tem um filho falar em rei talvez não seja tão claro para você porque nós não vivemos na dona aqui no nosso país mas vamos pensar que eu tenho muitos bens tem empresas tem coisas que eu administro e meu filho eu tenho um filho de 8 anos Caleb o Caleb não pode herdar se eu vier a morrer tudo aquilo que eu tenho tudo aquilo que eu tenho o que vai acontecer? não vai ficar na mão dele tem que ficar na mão de tutores até o momento em que ele possa crescer por diminuir mesmo ele sendo herdeiro de tudo e senhor de tudo que eu possuo é o caso de você se você é imaturo você não pode acessar então o nosso entendimento aqui é que tudo isso que eu estou falando para você não seja mais uma questão para explicar mas seja algo para que você se aprofunde nisso lendo esses textos em casa e orando e se dirigindo o Espírito Santo me dê maturidade para que eu possa acessar porque eu não quero ser mais menino eu quero ser dele e manifestar a tua herança e a herança Hebreus 1, 2 e finaliza aqui a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez também o mundo quem constituiu o herdeiro de tudo Cristo Deus constituiu o Cristo e o herdeiro de tudo então toda a herança nessa terra e não dá tempo de nós falarmos a respeito disso vou deixar para o próximo domingo você vai aprendendo o próximo domingo a respeito da herança o que é a herança e como você constitui a herança para Cristo você precisa entender que tudo que você tem a quantidade de seus filhos são a herança do Senhor a vida fala sobre isso a gente pensa a gente é muito egoísta a gente pensa os filhos são a herança do Senhor a gente fica pensando assim ah, é uma herança que o Senhor deu para mim não está falando de você está falando dele tudo nessa terra que você construiu é dele é dele e você precisa entender que quando você conquista algo e você temente a Deus e está nesse processo de saber ter identidade em quem você é você está conquistando para Cristo e o nome de Cristo é glorificado então seus projetos não são idiotas os seus pensamentos de progredir na vida não são coisas do mundo pare de achar que tem a vida do mundo e a vida com Deus você é um ser completo inteiro e Deus quer prosperar você em todas as áreas da vida para que você possa tomar posse daquilo que é a herança de Cristo porque Cristo quando morreu ele começou o processo de herança dizendo assim eu vou delegar a vocês agora eu vou por todo mundo tome conta de tudo até que eu venha e quando vier você vai crescer conta daquilo que você tomou por herança dele que pertence a ele e aquilo que você cuidou aquilo que ele te deu na mão aí entra as paradas dos talentos e várias outras coisas para você aprender que Jesus tem uma missão para você nessa terra é resgatar a herança que pertence a ele mas antes de você entregar na mão dele ele te dá o desfrute assim como aqueles trabalhadores que desfrutavam dos seus bens que falam nas paradas mas vão ter que devolver para ele Deus tem um tempo de desfrute onde ele vai fazer muita coisa boa na tua vida se você tem e você acessar aquilo que ele tem para você se coloca em pé amém